Oito pessoas foram presas na alça de acesso para a estrada de serviço da Anchieta com um caminhão roubado. No veículo havia milhares de caixas de maços de cigarro. O motorista que transportava a mercadoria foi feito refém por outros envolvidos e liberado em Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira. O Matheus Cross traz os detalhes agora pra gente. Boa noite, Matheus. Os outros criminosos conseguiram escapar? Muito boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O delegado Fabiano Barbeiro, que vai ser um entrevistado, ele acabou de chegar aqui. Nós temos algumas atualizações referentes a isso. A vítima, o motorista desse caminhão, ele foi liberado na cidade de Itariri. Só para o pessoal de casa ter uma noção de onde aconteceu, no quilômetro 47 da Via Anchieta, sentido litoral, ali na altura da cota 400 até a cidade de Itariri, são mais de 130 quilômetros de distância de onde esse motorista foi liberado. Eu cheguei a conversar com esse motorista, ele estava muito abalado, ele não quis gravar a entrevista. Ele falou que dentro do carro tinham pelo menos de quatro a cinco criminosos. Ele não soube detalhar bem porque ele estava muito nervoso e não podia olhar para trás. Esse caminhão com carga de cigarros, avaliadas em mais de 7 milhões e 200 mil reais, saiu da cidade de Guarulhos e tinha como destino Praia Grande. E agora eu vou conversar com o doutor, que ele vai trazer mais detalhes para a gente. Doutor, muito boa noite. Além desses oito presos, também teve uma troca de tiros com COE, o Comando de Operações Especiais? Exatamente. Bom, nós tomamos conhecimento desse fato, por meio da irradiação da ocorrência, na rede da Polícia Militar. Logo, encaminhamos uma equipe para o local, para também auxiliar nas diligências, porque, ao que foi noticiado para nós, foram mais de 20 criminosos que abordaram um caminhão da empresa Souza Cruz, carregado de cigarro e outros produtos. E esses criminosos teriam parado esse veículo, rendido o motorista e estavam já fazendo o transbordo da carga quando a Polícia Militar chegou e surpreendeu todos esses criminosos. Isso aconteceu no quilômetro 47 da Via Anchieta, no sentido litoral, e o objetivo deles era fugir ali pela estrada de serviços, né? Exatamente. Então, o que acontece? O motorista, ainda na posse dos criminosos, em poder dos criminosos, foi levado para Itariri, foi liberado lá depois que a ação criminosa foi concluída, mas, nesse meio tempo, a polícia conseguiu abordar esses criminosos e intervir para interromper essa ação criminosa. Então, no momento ali da ação policial, foram presos oito criminosos, sendo que um deles acabou sendo alvejado, porque reagiu naturalmente à ação policial. Três outros criminosos, num momento posterior, que se embrenharam pelo meio da mata para tentar fugir, também entraram em confronto com os policiais do COI, que é esse grupo de operações especiais da Polícia Militar, e, em razão da reação deles, né? Acabaram, porque todos eles, inclusive, estavam armados, eles atentaram contra a vida dos policiais, que agiram em legítima defesa e, obviamente, dentro do estrito cumprimento do dever legal e acabaram morrendo, né? Esses criminosos foram a óbito e nós estamos fazendo também o registro dessa ocorrência aqui na Delegacia de Homicídios para apurar todos esses fatos. A polícia agora continua com toda a questão de buscas e trabalho de investigação para localizar os outros nove que ainda estão faragidos. A gente já tem algumas pistas aí que eles foram, pelo menos, quatro ou cinco sentidos Itariri. Exato. Na verdade, são criminosos que acabaram sendo responsáveis por levar o caminhão e por manter o motorista como refém. Então, ainda continuam os trabalhos de busca desses criminosos para que a gente possa dar uma resposta aí para a sociedade e conseguir prender, na sua totalidade, todos esses integrantes dessa organização criminosa. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que a polícia ficou ciente desse caso graças a uma denúncia anônima. Adriana. Obrigada pelas informações, Matheus.